Santa Gertrudes é especial, é terra de gente criativa, trabalhadora e comprometida. O espaço geográfico da cidade pode até ser pequeno, mas como é gigante, pujante e potente esta cidade. Conhecida como o maior polo cerâmico das Américas, também tem uma população extremamente engajada e determinada. Quem mora aqui sabe dos encantos dos seus quatro cantos, respeita e orgulha-se do seu passado e sabe que para um futuro melhor precisa agir com inteligência e firmeza no presente. Santa Gertrudes vive um novo momento, é tempo de desenvolvimento e crescimento. A cidade está repleta de obras. A Prefeitura de Santa Gertrudes vem realizando inúmeras ações em prol do município. Importante destacar a parceria em muitos trabalhos com o governo estadual. E tudo isso pensando no bem-estar de cada cidadão. São investimentos na área da saúde, educação, obras, cultura, segurança, trânsito, habitação e meio ambiente. O prefeito Gino e a primeira-dama Rosária Rubino Sábio prestam a sua homenagem aos 74 anos da querida Santa Gertrudes. Parabéns Santa Gertrudes pelos 74 anos e que Deus abençoe esta cidade tão acolhedora. Olá Santa Gertrudes, parabéns pelos 74 anos e vamos continuar inovando, melhorando esta cidade. Vamos continuar progredindo junto com vocês. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto